No Descubra Jundiaí de hoje eu te trouxe para conhecer um lugar que fica a mais ou menos 15 ou 20 minutos do centro de Jundiaí. Um lugar onde você vai poder deixar um pouquinho o barulho da cidade grande e entrar em contato com a natureza. A Hanna é proprietária aqui da Fazenda Montanha do Japi e ela vai contar um pouquinho para a gente da história. Hanna, essa fazenda foi da família de vocês? Como é que foi isso? Essa fazenda é nossa desde 1938, então ela foi produtora de uva até 1970. E aí depois de 1970 plantamos eucalipto e depois de eucalipto veio o turismo. Hanna, essa sala que você falou que vocês têm dentro da fazenda, ela pertenceu às jesuítas? Provavelmente foi um posto avançado dos jesuítas. Então é 1700, então é uma construção que vem acompanhando a gente e a gente nem sabia. A gente só ficou sabendo em 1990 e poucos que era tão antigo assim. E aí a gente já tinha feito muitas alterações na casa, porque essa aqui era uma casa de colono da fazenda. Então nós não tínhamos essa noção dessa peça aqui. Quando é que vocês decidiram reformar a fazenda para transformar em um espaço que as pessoas pudessem se hospedar, pudessem vir aqui tomar um café da manhã, almoçar? Isso foi a partir de 1998 que nós começamos a pensar nisso. E aí aos poucos nós fomos transformando a fazenda para receber o turista. Porque realmente é uma fazenda, como é uma fazenda já de família, então a gente ainda tem os ciúmes da área. Não, pois é, e é tudo muito familiar aqui mesmo. A gente vem para cá, a gente se sente muito em família. Por exemplo, eu estava contando principalmente no café da manhã, tudo é feito aqui, né? O queijo, é feito aqui os queijos, o leite vocês tiram aqui. Sim, o leite é orgânico. Então a gente tem os nossos queijos, são feitos aqui. No mínimo três tipos de queijos nós fazemos aqui. O leite também que é servido é um integral orgânico. A nossa horta é orgânica, então o que vem, né? Muito do que vem para a mesa, para o almoço também é do sistema orgânico. Então ele tem uma outra característica. Nós temos uma coisa que é super bacana, que é o café com trilha. Então vem um biólogo, que é o Rafael Ferraz, que vem falar sobre a Serra do Jaqui. E a parte de hospedagem, me fala como é que é. As pessoas vêm, podem vir em família, amigos, como é que funciona a hospedagem de vocês? Nós temos apenas cinco suítes na fazenda. E aí você pode vir, são essas cinco suítes. Então tem o valor do quarto duplo para duas pessoas, ou para quarto triplo. Quatro, quádruplo também, a gente consegue fazer. Então são essas, ou quem vem sozinho mesmo e quer vir passar um dia só para... Descansar um pouco com a cabeça. Descansar a cabeça, também é possível. É uma coisa deliciosa. Primeiro que você pode tomar café da manhã com uma vista linda. Os quartos têm vistas também incríveis para você ver. Tem um lago na frente aqui. Aliás, esse lago aqui atrás, que a gente está fazendo a entrevista. E é tudo muito gostoso. E é muito engraçado, porque é a 15, 20 minutos de Jundiaí. Depende de onde você está, claro. E até 20 minutos e meia hora da Marginal de São Paulo. E você está num lugar silencioso, gostoso, para relaxar, curtir. É muito bom aqui, né, Rana? É, dá para descansar bem sim. É justamente para ter paz. Olha que coisa boa então. Se você não tiver quatro ou cinco dias para passar aqui, para poder curtir, venha passar um sábado, um domingo, aproveitar o café da manhã, almoçar, relaxar um pouco, sair um pouco do barulho da cidade grande. E você está num lugar silencioso, gostoso, 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 gostoso.